50 mil reais foi o valor apurado dos objetos recuperados. O roubo foi na manhã da quarta-feira, em uma joalheria no centro de Pato Branco, praticado por um rapaz de 22 anos e foi preso, e um menor de 15, apreendido. Eles portavam dois simulacros de arma de fogo. Ao perceber ali que os policiais chegaram no estabelecimento, o maior tentou fugir do local, porém ele foi capturado, posteriormente pelas equipes policiais que já estavam chegando até o local. O menor foi contido ali pelos funcionários do estabelecimento, juntamente com os policiais. Eles utilizaram de dois simulacros, cada um estava com um simulacro ali para realizar a prática do roubo, e eles já haviam colocado no interior de uma mochila diversas joias. Entre os artigos da loja, relógios, anéis, correntes, pulseiras. Bem como objetos que clientes haviam deixado para conserto ali na joalheria. Os indivíduos estavam ali portando uma fita silver tape que é utilizada para amordaçar as pessoas, bem como umas prisilhas de plástico, geralmente eles iriam utilizar ali para fazer o algemamento das vítimas para poder evadir-se do local. Os dois chegaram para praticar o assalto em uma moto de cor prata. A qual estaria nas proximidades do local, numa esquina. Então, diante das informações que os policiais levantaram, foram até o local e localizaram uma motocicleta sem placa de cor prata, que havia dois capacetes em cima dessa moto. E ao realizar a consulta, constatou-se que essa moto tinha registro de furto ocorrido ainda esta semana aqui no município de Pato Branco, sendo que os autores confessaram aos policiais que essa moto seria utilizada posteriormente para fugir do local com os objetos do roubo. Tenente Letícia Conrado informou que os abordados foram encaminhados juntamente com os objetos recuperados e a motocicleta apreendida para as providências da polícia judiciária. Letícia Conrado